Os pais são grande influência na vida dos filhos, inclusive na escolha da carreira. Às vezes, eles são mais do que influência, eles são modelo também. No esporte, não é diferente, e é isso que a produtora de notícias vai falar hoje, pais e filhos atletas. Os exemplos de filhos de atletas estão por todo o mundo e são conhecidos em diversas modalidades. No Brasil, entre os destaques no futebol, estão Matheus, filho de Bebeto, e Edinho, filho do grande Pelé, que também é filho de um jogador. No vôlei, temos o caso de Bruno, levantador da seleção brasileira e filho do técnico Bernardinho, da jogadora Vera Mossa. Talvez seja mais comum os filhos de atletas competirem na mesma modalidade dos pais, mas existem exceções, como João Vitor, que é filho da lenda do basquete feminino Hortência e campeão sul-americano em pismo-adestramento. Esse tópico também está presente na TV, na novela Malhação. A personagem Karina, interpretada por Isabela Santoni, é uma lutadora de Muay Thai que sonha em participar de campeonatos profissionais pela academia de seu pai, o Messi Gael, interpretado por Herberto Leão. Visitamos a academia MM para conversar com Luiz e seus pais, Marcelo e Marcella, atletas faixa preta em taekwondo. Marcella, como você se conheceu e se interessou pelo taekwondo? Eu sempre gostei de luta, desde criança que eu queria fazer uma arte marcial. E os seus filhos, como foi esse incentivo? A gente vinha trabalhar e trazia as crianças também, então eles foram crescendo no meio, foi natural. Marcelo, além de mestre, você é pai. O que você sente durante uma luta da Luísa? Geralmente eu não fico de técnico, quem fica é a professora Marcella, porque eu fico nervoso na luta dela. Então lá na hora da luta eu não entro mais com ela, porque na hora da luta eu fico como pai, não fico como técnico. Esse papel eu deixei para a mãe, mas eu fico muito nervoso, eu não consigo ficar na luta dela não. Prefiro eu ir lá lutar do que ficar olhando ela lutar. É estressante, para mim é estressante. Eu tenho que fazer esses dois trabalhos, pai e técnico, aí eu arrumei meu braço direito, a mãe e a técnica, eu fico só como auxiliar mesmo lá de fora, falando o que vai fazer, o que não vai fazer. É mais difícil do que acompanhar um atleta, um outro atleta, você tem que saber dividir. Eu acho mais difícil, mas a gente consegue, mas é difícil ser mãe e ser técnico. E como pai, você pega mais pesado com a Luísa do que com seus outros alunos? Eu cobro mais, ela acha que não, mas eu cobro mais dela, porque eu sempre estou pedindo ela mais velocidade pela categoria que ela é. Mas eu pego mais pesado com ela, ela acha que não, mas eu pego sim. Uma vez que o meu filho, ele vinha disputando, disputando o campeonato e ele não ganhava, ele ficava no terceiro lugar, era quando ele subia no pódio. E a gente estava em Londrina, numa competição, e ele falou assim para mim, mãe, eu não ganho nada, será que eu nunca vou ganhar nada? Aí aquela hora, foi muito difícil para mim, sabe? Deu vontade de chorar, aí eu segurei a lágrima e falei com ele, olha meu filho, uma hora ganha, quem insiste, quem persiste, quem treina, uma hora ganha. Você tem que saber se isso aí vai te parar agora ou se você vai continuar. Aí ele virou de costa, foi torcer para os outros meninos e eu fui para o banheiro chorar, porque foi muito dolorido saber que ele estava magoado, porque nunca ganhava, né? No entanto, ele não desistiu e a partir daí ele só ganhou, né? Ainda bem que ele não desistiu, mas assim, não forcei a barra, né? Mas foi aquele momento para mim, acho que foi o mais difícil. Luísa, como é ter os pais treinadores? Eles pegam mais pesado com você? Eu acho que sim, não por ser filha deles, mas por causa dos campeonatos que eu já fui, que são mais difíceis. E existe aquela sensação de que as pessoas sempre estão esperando mais de você, porque os seus pais são atletas também? Às vezes sim, às vezes você vê as pessoas olhando ou falando que por você ser filha do Messi, você tem que fazer melhor. E teve algum momento que você ficou em dúvida se era o taekwondo mesmo que você queria para a sua vida? Foi uma vez, na seletiva para o mundial, que eu perdi na primeira luta. Eu fiquei muito chateada, eu estava pensando em parar, só que durante as férias eu fiquei vendo uns vídeos de luta e isso me inspirou mais. E como você se vê daqui a cinco anos? Eu pretendo ser uma atleta profissional de taekwondo, participar das Olimpíadas, se Deus quiser. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho